Leon Kennedy é com certeza um dos personagens mais queridos do Resident Evil, então por esse motivo o personagem apareceu em vários jogos e por esse motivo a Capcom gosta bastante dele, não tentando sacanear ele em nenhuma vez, certo? Pois é, muito pelo contrário. E aí galera, tudo bem? Aqui é o Paladino, então já vou deixando o like aí no vídeo e se inscrevendo no canal porque hoje o tema aqui é envolvendo o nosso querido Leon Kennedy, um dos personagens mais amados do Resident Evil e me arrisco a dizer que de todos os jogos no geral também, depois vocês comentem aí se vocês concordam com isso ou não. O Leon galera, ele é querido por todos nós, mas a Capcom gosta de colocar ele em algumas emboscadas sendo que em praticamente todos os jogos que ele aparece, ele se ferra de alguma forma e eu vou mostrar todos esses momentos pra vocês a partir de agora. Começando aqui com o começo, certo? É, com sua primeira aparição na série que foi lá no Resident Evil 2, lançado em 1998 e é nesse mesmo ano que o game se passa. Aqui ele era apenas um policial recém-informado na academia militar que tinha se inscrito pra ajudar no caso da investigação dos assassinatos que vinha acontecendo lá pela cidade. Bom, depois de ter sido convocado pra entrar oficialmente pro departamento da polícia de Haku, a RPD, ele acabou bebendo demais e se atrasando pro seu primeiro dia de trabalho. Sério, olha isso, velho. Eis que ele chega em Haku em Ciri no seu primeiro dia e simplesmente aparece uma menina caída no chão, no meio do nada. Leon então desce do carro pra ver o que estava rolando, né, se a menina estava bem e tudo mais e se depara com vários zumbis vindo na sua direção, deixando aí o cartão de visita da Capcom pra sua estreia na franquia. Outro ponto importante a se destacar aqui, referente a esse jogo, é sobre o envolvimento do Leon com a Ada. Então a Capcom já quis ferrar ele totalmente jogando em uma cidade cheia de zumbis logo no seu primeiro dia de trabalho e ainda colocou no caminho uma bela dama chamada Ada Wong, onde o Leon fica extremamente apaixonado e acaba perdendo a cabeça por esse amor. A relação dos dois começa devagar, até porque nos primeiros dois minutos ali o Leon ainda tinha uma pequena dúvida, né, se dava ou não pra confiar nela, tanto que ela não respondia muita coisa direito, deixava ele no vácuo, enfim, tinha suas dúvidas. Mas depois de um tempo ele acaba encontrando ela novamente e o romance estava no ar, né, tanto que é uma boa parte da gameplay com os dois personagens seguindo juntos, no mesmo caminho, né, e tudo mais. E até mesmo acontece do Leon ser baleado, né, fica inconsciente, rola a Eida fazendo curativo no homem, enfim. A questão é, por mais que dê a entender que havia alguma coisa ali, a Eida estava usando o Leon só pra ter uma ajuda extra pra pegar lá a amostra do vírus que ela queria, sendo que no finalzinho lá tem até uma cena dela apontando a arma pro Leon, só que ela acaba tomando um tiro, né, acaba perdendo equilíbrio e caindo de um lugar alto pra caramba, dando a entender até aquele momento que ali era o seu fim. Em 2002 conhecíamos Resident Evil Gaiden, um spin-off da série que saiu para o Game Boy, e uma versão que muita gente não curtiu por causa das suas repetições, né, nos cenários, nas músicas, e assim, é claro que o portátil era extremamente limitado, mas o pessoal esperava muito mais. Enfim, isso daqui fica pra um outro vídeo, se vocês quiserem saber mais sobre esse game, comenta aí que eu trago, mas vamos continuar aqui. O que importa pra gente é o seguinte, o Leon Kennedy é novamente o protagonista do game, né, mais um game aí protagonizado pelo Leon, onde ele foi enviado dessa vez pra um cruzeiro. Olha que chique, né, um cruzeiro, pois é. Só que não, isso daqui não tem nada de chique. A Capcom não faria isso com ele, e na verdade ele foi lá pra investigar, né, um acidente que aconteceu, e acabou transformando todo mundo, toda a tripulação lá do navio, em zumbis e criaturas no geral. Enquanto ele investiga o local, ele encontra uma menina chamada Lúcia, a única sobrevivente de lá, e o desenrolar do jogo é justamente esse, saber o que aconteceu com esse navio, e até mesmo por que que essa Lúcia aí está viva, né. Bom, o tempo passa, o Leon descobre que tem uma espécie de tyrant lá, chamada Moeba, e essa criatura é responsável por toda a contaminação do navio. E detalhe importante, essa Moeba pode assumir a forma de quem quiser, bem no estilo dito mesmo, né, do Pokémon dito. E no game, dá pra saber que essa é a criatura real, né, transformada, quando é possível ver o seu sangue, já que ela possui um sangue verde. Pois bem, é aí que chegamos no final do jogo, onde rola a batalha final, né, tem o navio afundando e tudo mais, aí rola uma conversa do Barry, que aparece por aqui pra ajudar a gente, né, esqueci de falar, com a Lúcia e o Leon. Só que, rola isso daí que vocês vão ver de fundo. Pois é, e aqui que vemos que o Leon não é o Leon, dando a entender que ou a criatura se transformou no Leon pra finalizar o jogo, né, e dar um ar de suspense, ou até mesmo, de alguma forma, o Leon estava infectado e se transformaria em pouco tempo. É, Capcom, tenso esse final aqui, hein, ainda bem que é um spin-off, né, dá pra relevar. Resident Evil 4, o game lançado em 2005, um jogo muito querido por todos, onde é possível ver o Leon, né, sendo praticamente um Jedi, desviando lá dos lasers, né, e tudo mais, realmente no jogo já mostra um personagem muito mais maduro e muito mais completo. Aqui nesse game temos a filha do presidente, a Ashley, uma outra menina no caminho do Leon, que tinha sido raptada, e a Capcom bateu no peito e falou, não vou mandar muita gente atrás da Ashley, não, vou mandar só o Leon, porque ele vai se garantir. Basicamente isso, né. E o que aconteceu, o menino Leon, né, que agora era agente do governo americano, ligado lá diretamente ao presidente, né, foi o responsável por seguir as pistas e ir atrás da menina Ashley. Bom, se é pra falar de um jogo que o Leon se ferra, é nesse daqui, né, tem tudo quanto é tipo de inimigo nesse game, e vai desde aquele cara com a motosserra lá no primeiro vilarejo, até aquelas altas batalhas com tudo quanto é líder da seita, né, o Salazar, o Saddler, enfim, boa galera. Sem contar com a exceção do saco da Ashley, pedindo ajuda toda hora, que eu acho que esse daqui é o ápice da Capcom, né, em sacanear o Leon, com certeza esse daqui, temos o personagem novamente sendo infectado, mas dessa vez pelo parasita Las Plagas. É claro, no final eles conseguem remover isso, mas de qualquer jeito podemos ver de novo o Leon sendo infectado. É, já é a segunda vez, hein. E pra completar o azar, ou não, né, do Leon, aqui temos a Eida novamente. Então, de novo, temos ela trabalhando, né, pra alguém relacionado lá à Umbrella, de novo, temos ela querendo levar embora uma amostra do vírus, né, do parasita, e de novo temos ela com todo o charme pra cima do Leon. E se isso já não é o bastante, no final do game temos ela de novo apontando uma arma pro Leon, e de novo caindo, né, pulando lá de onde eles estavam. Porém, aqui ela realmente pula pra um helicóptero, né, e acaba fugindo, ativando uma bomba e dando 3 minutos pro Leon sair dali daquele local. Porque se não, é, adeus pro Leon. Em 2009 era lançado o jogo Resident Evil Darkseid Chronicle, o game que se passa antes do Resident Evil 4, e temos novamente o Leon como protagonista. O legal é que um dos parceiros do Leon nesse jogo é o Krauser, que aparece lá no Resident Evil 4, porém lá ele já era do mal, né, e aqui nesse jogo até mostra um pouco do motivo de ele ter mudado de lado e tudo mais. No começo do jogo, temos os personagens chegando em uma vila infestada de zumbis, e com uma grande quantidade de sequestros de meninas também. Eis que os personagens entram dentro de uma das casas e conhecem ali Manuela. Mais uma menina no caminho do Leon, e mais uma menina pra resgatar também, né, sendo que é isso que ele faz. E galera, essa menina aqui é problema, viu? Com o passar do game, é revelado que ela possui o T-Virus, e pra sobreviver, pra se não se transformar, ela precisa ficar trocando seus órgãos frequentemente. E isso explica o sequestro das pessoas. Pois é, pesadíssimo, né? Bom, vocês devem estar se perguntando se a Capcom colocou um clininha, né, entre o Leon e essa Manuela, certo? Então, a resposta é não. Eles realmente não colocaram, embora tenha tido essa super cena de resgate aí do Leon, que vocês vão conferir aí de fundo, que, né, ele vai lá pra salvar a garota, e na sequência ela já descobre que tem um super poder lá, porque tem o T-Virus. Sério, essa cena é muito da hora. Em 2012, conhecíamos o spin-off Resident Evil Operation Raccoon City. Esse game aqui, galera, ele é bem interessante, porque na verdade jogamos na pele da Umbrella, pois é. Então, tanto o nosso personagem, quanto todos ali do nosso grupo, né, são pessoas que estão ali pra limpar os rastros do envolvimento da companhia com o incidente na cidade de Raccoon City. Pois é, é bem da hora. No decorrer do jogo, a gente acaba enfrentando zumbis e criaturas, né, no geral, porém também enfrentamos humanos, né, também enfrentamos soldados do governo americano, já que eles foram enviados pra recolher provas lá das atividades ilegais da Umbrella, pra depois, né, poder desmascará-los. Bom, enfim, já que o jogo se passa depois dos acontecimentos do Resident Evil 1, temos os personagens do Resident Evil 2 aqui enfrentando a gente. É, enfrentando, entre aspas, né, eles mais fogem mesmo do que enfrentam. E sim, estou falando da Claire, e sim, estou falando do Leon Kennedy também. E, né, a gente acaba perseguindo tanto eles no jogo, que uma hora a gente consegue pegar e nos dão a opção de atirar no Leon. Sério, é claro que, né, tem a opção de você não atirar, mas se você escolher acabar com o personagem, é isso que acontece. Sim, tanto o Leon quanto a Claire, né, na cutscene seguinte, acabam partindo dessa pra uma melhor. Então, eu retiro o que eu falei lá da Ashley e do Resident Evil 4, com certeza esse é o ápice aqui da Capcom querendo sacanear o Leon. E pra encerrar aqui, já que não tem por que citar o Resident Evil 2 Remake, vamos de Resident Evil 6, lançado em 2012. Esse jogo, ele é dividido em três histórias interligadas, na verdade quatro, né, já que depois que você fecha, você libera a campanha da ida, que sim, se tem o Leon, tem a ida, né, isso daqui é óbvio. Bom, uma das três partes, uma dessas três campanhas, é focada no Leon, com a sua parceira Helena Harper. No começo, é possível ver o Leon conversando com o presidente dos Estados Unidos, a respeito de ele estar lá de saco cheio, né, de guardar todo esse segredo, envolvendo zumbis, umbrela e tudo mais. E com a parceria do personagem, ele iria fazer um pronunciamento sobre isso, espalhando a verdade pra todo mundo. E o que acontece na sequência? Bom, o presidente estava infectado pelo C-Virus e começa a virar zumbi na frente do Leon, fazendo com que a sua parceira, né, a Helena, pra defender os dois, atira nele. Pois é, a vida não é fácil pro Leon, né? Uma hora você está lá resgatando a filha do presidente, é visto como herói, e na outra você já é considerado um assassino, porque estava presente na m***a do presidente. Caramba, como mundo dá a volta, né? Enfim, o que acontece na sequência do game, são ambos os personagens tentando provar a sua inocência, e saindo por aí, né, seguindo pistas do verdadeiro responsável por esse vírus. Outro ponto importante envolvendo a sorte, né, entre aspas, do Leon, é que tem um momento lá do game, que eles estão em um avião, né, já está no ar e tudo mais, e o piloto acaba virando um zumbi, sério, vira uma criatura doida lá, fazendo com que o Leon, o menino Leon, assuma ali o controle do avião. Bom, a Capcom não gosta desse cara mesmo, né? E por fim, temos a Ada Wong novamente em um game, né? Só que dessa vez, ela de fato ajuda o Leon, mesmo que em algumas horas, né, acaba parecendo que não, já que tem uma personagem no game chamada Carla, que é a cara da Ada, e de fato, essa sim era uma inimiga ali do Leon. Sobre o Leon e a Ada, que temos a confirmação real oficial que havia um clima entre eles, é, então mesmo depois de tudo, o Leon ainda é caidinho por ela, e rola até essa cena de fundo que vocês estão vendo, olha só. Então sim, a Capcom ferra o Leon até no amor, já que, né, fez ele se apaixonar por uma personagem que nunca dá pra saber se está do nosso lado ou não. Bom galera, então é isso, esse foi o vídeo de hoje, apresentando algumas curiosidades envolvendo o Leon e a Capcom, e eu espero que vocês tenham gostado aí. Na verdade, esse vídeo aqui é praticamente um remake de um que gravei lá em 2014, bem completo, bem amador mesmo, mas como assunto é interessante, eu decidi reviver aqui no canal, e jogando muito mais exemplos, né, pra ficar um negócio bem mais completo ainda. Mas e vocês? Vocês também acham que a Capcom tenta sacanear o personagem nos jogos? Comenta aí, hein? Como recomendação final, eu convido vocês para conferir esses outros dois vídeos que estão aparecendo na tela nesse exato momento, os dois estão envolvendo a franquia Resident Evil, e é certeza absoluta que vocês vão curtir, beleza? Então é isso, muito obrigado a todos, falou e tchau, tchau!